Natal e final de ano aquecem agências de viagens em Rolim de Moura. Muitos rolimorenses se programaram e vão curtir o Natal e final de ano fora do estado. Esse ano, graças a Deus, a procura está bem maior do que o ano passado. Muitos pacotes de viagem, muitos voos, tantos nacionais dentro do Brasil quanto internacionais, a procura foi muito grande. Então, esse ano superou a expectativa de novembro e dezembro, esse ano está melhor do que o ano passado. Muitos escolheram lugares famosos pela sua beleza. Segundo a gente de viagens, Porto de Galinhas foi o mais escolhido. Esse ano o Nordeste ficou em primeiro lugar, principalmente Porto de Galinhas, que a procura é maior. Maceió, Recife, Maragogi. Então, são os pontos mais principais que a gente vendeu as passagens para a parte do Nordeste. Já tem aqueles que preferiram ir para fora do país, curtir o Natal com a família. O Internacional tem cliente que está indo para Boston, Nova York. Então, assim, para muitos voos para Lisboa, muita gente que foi embora para cá. Então, assim, a demanda para cá foi bastante para esses lugares. A maioria foi tudo aqui mesmo, da região daqui. Alta Alegre, Santa Luzia, Rolim de Moura, assim, nós temos clientes de vários lugares que são fixos com a gente. Já tem a nós da agência há muito tempo, que são nossos fiéis clientes. Então, assim, qualquer lugar eles estão, eles compram com a gente. Já viagens de ônibus, este final de ano, segundo os agentes de viagens, não foi como o esperado. Muitos podem estar deixando para em cima da hora. O movimento está um pouco mais fraco, mas tem muitos passageiros que deixam para a última hora para comprar seu bilhete, daí não conseguem viajar. Raimundo recomenda que vale a pena comprar a passagem com antecedência. Fora do estado e dentro do estado também, entendeu? Se o passageiro puder comprar a passagem dele antecipada, ele vai garantir sua viagem melhor. Nem que for para São Miguel, para Costa Marca e por perto também. Porque se deixar para a última hora, para o mesmo dia, talvez não vai achar. Mesmo aqui por perto. Obrigado. Obrigado.